E aí pessoal, cheguei novamente, estou aqui no Mortal Kombat, estou na minha conta e agora vou abrir muitos pacotes dessa torre, torre feiticeiro, estamos na torre feiticeiro E vamos deixar os épicos dessa torre tudo na fusão X, vou mostrar aqui como está a minha conta, ainda estou com 60 mil almas, não pretendo gastar almas, mas vou mostrar os equipamentos que é o mais importante Os equipamentos dessa torre, vou mostrar como ficou da última vez, do último vídeo, selecionar só os equipamentos da torre aqui, torre feiticeiro Vou selecionar aqui somente os épicos, porque só os épicos é o que importa, é os épicos que são os melhores E da última vez, eu abri 3 pacotes, foram 12 cartas, não saiu nenhum do equipamento que eu mais estou desejando, que é o servo salteador de almas Saiu 4 trajes de varã, 3 serpentes com o zarigama e 3 frascos Mas agora, eu vou abrir muitos e espero que venha o servo salteador de almas Por que eu quero tanto servo salteador de almas, essa arma épica do Shang Tsung? Porque na fusão X ele vai ajudar muito, vai melhorar muita coisa No Scorpion, isso aqui é uma máquina, é uma arma letal, devastadora O que vai duplicar a maldição, e a maldição aumenta o dano do crítico, imagina duas maldições E como o Scorpion causa lesão no especial 1, se atingir em 90%, vai aumentar também mais uns 30% do dano O que vai ficar incrível Muito bom, mas sem enrolação, vamos para a loja do Mortal Kombat Esse frasco aqui também gosto, eu pretendo deixar ele no X, mas fica em segundo caso, depois da arma do Shang Tsung Certo, vamos para a loja do Mortal Kombat, está aqui o pacote do equipamento, o melhor Mas antes, eu vou deixar um salve aqui, o salve vai para Sofia Ferreira Um salve Sofia E aí Sofia, como está a sua conta do Mortal Kombat? Ela disse que ganhou o Shang Tsung e o Traz de Varane, ou seja, ela ganhou o personagem Shang Tsung, deu muita sorte A sua conta deve estar incrível, porque eu consegui o Reptile e você ganhou o Shang Tsung Muito bom, parabéns Parabéns Mas, vamos lá, um salve para você Sofia E vamos abrir esse pacote Sem enrolação, sem perda de tempo Pacote da torre, vamos deixar essa conta a melhor Tudo na fusão X Para Passar a torre com uma luta apenas Essa torre é fácil passar em uma luta Essa conta vai ficar nível Final Boys Poderosa Abrindo o primeiro pacote aqui Quantos pacotes eu devo abrir? Primeiro pacote saiu Serpente Kuzarigama, uma cópia Essa arma não é Brutality Ela deve ser muito incrível em torre Essa torre não Essa arma deve ser muito boa na GF Por causa que ela cura muito Tá bom, foi para a fusão 3, uma carta Mas tem duas cartas ali juntas Será que é a que eu estou procurando? Será que é a carta que eu estou querendo? A carta que eu desejo? Não, infelizmente Dois frascos Que isso? Dois frascos Indo para a fusão 4 Agora Dois mais dois Quatro Saiu dois de uma vez E está difícil sair O equipamento do Shang Tsung Será que vai sair nenhum? Que isso? Tem que deixar aquele equipamento no X De qualquer forma Vamos abrir o segundo aqui Segundo pacote Deixem o seu like Quantos pacotes eu devo abrir? Nesse vídeo O segundo pacote está comprado Vamos para Ver agora Estou ansioso Tem que sair agora Esse equipamento Do Shang Tsung De qualquer forma Segundo pacote Traje de varã Que isso? Não é possível Não acredito que esse equipamento Vai ficar na fusão X Primeiro que todos os outros Não pode acontecer isso Que isso? Traje de varã Já vai para a fusão 7 E os outros Não estão nem no 5 ainda A arma que eu quero Está nem no 2 Está no 2 Não acredito Fusão 7 E ali vai sair Duas cartas juntas Iguais Repetidas O que será que vem? Tem que vir O que eu quero Vem Vem a arma do Shang Tsung Tem que vir agora E Consegui A arma que eu queria Saiu duas de uma vez dela Muito bom Exatamente o que eu precisava Muito bom Gostei A arma Servo solteador de almas Indo para a fusão 4 Esse equipamento aqui Agora vai para a fusão 4 Gostei Muito bom Isso aí Vamos abrir mais Porque tem que ir para a fusão X Esse equipamento Comprando pacotes Da torre feiticeiros Vai melhorar muito Os atributos Gostei Olha como foi a recompensa Do segundo pacote Vamos abrir outro agora Mais um Isso aí Abrindo muitos pacotes Dessa torre Mais um pacote Terceiro pacote Vamos ver o que vai sair Outro traje de varã Que isso Tá saindo muito dessa armadura Vai para a fusão 8 Agora Pelo jeito Essa armadura aqui vai para a fusão X Primeiro Eu não estava Querendo isso Se vier Muito dela Vai ficar na fusão X E se ficar na fusão X Vai ficar vindo revenda Fusão 8 Mil por cento de vida Na torre Multiplica por 10 A vida que eu já tenho Do personagem E Duas cartas Do frasco De uma vez só Que isso Tá vindo muito frasco E muito Muito traje de varã O frasco Tá na fusão 4 Com mais duas cópias Vai para a fusão 6 E Olha só isso Gostei Mas podia ser melhor Vamos continuar abrindo Não vai ser o fim Não vou parar E vou deixar todos no X Aguardem Olha como ficou Vamos abrir mais pacotes Vou mostrar como ficou a coleção agora Será que melhorou? Será que mudou? Olha isso Traje de varã Fusão 8 Frasco Fusão 6 Servo Salteador de almas Fusão 4 E serpente Cruzarigama Fusão 3 Eita Muito bom Gostei Mas Tem que melhorar E é isso aí pessoal Vou comprar mais pacotes Dessa torre Deixem muito like Que eu volto Para comprar mais Deixem aí 200 likes Que eu abro Eu vou abrir Mais 3 pacotes Vamos deixar na fusão X E é isso aí O que você achou Deixe seu comentário Deixe seu like também E é isso Me siga no Instagram E no Twitter E é E é nós Tamo junto Valeu Falou E até a próxima Olha como ficou a coleção Já tá aqui Já tá aqui O servo salteador Ele vai ficar lá no primeiro É isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí Obrigado.